E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Olha nós aqui mais uma vez trazendo mais um vídeo e dessa vez agora acho que um dos vídeos mais esperados aqui pelo canal é fazendo uma baliza entre carros, beleza? Estou aqui com o aluno Charles e dessa vez nós vamos fazer uma situação real aqui a princípio aqui para a gente poder iniciar esse processo da baliza a gente sempre faz uma parada sempre antes da vaga então estamos aqui ó, antes da vaga, analisamos já o tamanho aqui da vaga vai realmente caber o carro e isso que você fizer sempre que você parar o carro você vai sempre sinalizar para a direita já com antecedência então aí ó, deu a setinha da direita beleza? então aí agora a gente vai para o carro da frente sempre controlando aí, tendo o máximo possível de controle nos pedais então não precisa utilizar acelerador, você só vai usar embreagem e freio referências para vocês aí sempre faça uma análise do seguinte se o carro da frente ele for do mesmo tamanho do seu você vai fazer o alinhamento de retrovisor com retrovisor se o carro ele for diferente o tamanho você vai fazer o alinhamento de fundo com fundo e uma outra dicasinha que a gente sempre pega nas aulas aí com alta escola é o ombro e fazer o alinhamento com o estope traseiro da parte vermelha lá ó então é só pegar este adesivo aqui e colocar lá em cima que vai dar também certinho então vamos lá então Charles, dá uma conferida aí se o carro for do mesmo tamanho você vai colocar retrovisor com retrovisor se o carro for diferente o tamanho é só alinhar aqui no retrovisor fundo com fundo ou pega essa referência, essa dica aí também que ela dá certinho é maior um pouco, fundo com fundo então vamos colocar aí fundo com fundo pronto, aí agora é aquele mesmo processo que a gente já faz lá pessoal é só trabalhar a marcha ré direção toda para a direita e aí agora a gente vai fazer aquele acompanhamento que a gente sempre fala lá no retrovisor pode travar a direção toda e aí agora lá no retrovisor a gente vai pegar o farol do lado do carona então lá no retrovisor pessoal a gente vai buscar o último lá do fundo o farol, metade dele achou metade é só devolver as duas voltas no volante para o carro entrar em diagonal e aí agora nós vamos aqui para a lateral então geralmente quais são as referências esse 3 aqui em cima do estope traseiro também daquela parte vermelha lá mas no nosso caso aqui a gente vai acompanhar o máximo que a gente puder aqui do retrovisor vamos baixar um pouquinho aqui para ficar melhor e tenta encostar um pouco mais o fundo do carro lá no meio fio vamos encostar bastante lá acompanha lá também para ver como é que está pode encostar mais e aí agora é só trabalhar a direção toda pode toda isso e aí agora é só trabalhar mesmo aqui pessoal a noção de espaço então sempre fazendo acompanhamento neste retrovisor com o fundo do carro lá no fundo retrovisor da lateral só vim acompanhando pronto já tem espaço é só trabalhar a direção agora primeira marcha e a direção toda para a direita e aí é só acompanhar que hora que o retrovisor e fazer o alinhamento pronto só acertar a direção e o carro está dentro da vaga tranquilo vamos tirar agora o carro a tirada é bem mais tranquilo também super fácil também é o mesmo processo vamos lá e agora a gente vai tirar o carro daqui de dentro da baliza então ele vai engatar a marcha ré vai girar a direção toda para a direita vai sinalizar para a esquerda pronto e agora é só trabalhar a questão da noção de espaço mas como aqui não é que nem na autoescola que a gente tem cones para trabalhar beleza então aí ó espaço suficiente para sair é só girar a direção toda e engatar a primeira marcha está olhando para ver se tem alguém isso sempre acompanhando os retrovisões para ver se tem alguém viu pessoal então pode deixar encostar mais aí só alinhar agora então está aí ó balizinho tiramos e colocamos o carro bem tranquilo aluno bem tranquilo também teve controle é isso aí beleza pessoal então ó é videozinho aí para vocês muita gente com certeza estava esperando bastante esse vídeo aqui no canal então ó dê um joinha aí se inscreva no canal é isso aí a nós valeu então venha fazer parte também dessa família ok convido você também quer conhecer também o nosso do meu trabalho entre na minha página Altecil Meirelles se inscreva curta entre lá e faça parte também dessa família do canal Altecil Meirelles que a cada dia está com o seu beleza valeu até mais